Para onde está apontado o seu foco? Quais os objetivos que você tem lutado por eles? Onde está sua determinação? Onde está sua pegada? Onde está sua intensidade? Será que é nos estudos? Será que é por dinheiro? Será que é por saúde? Será que é por influência? Onde está o seu foco? Bem, três focos Paulo nos apresenta aqui, que uma pessoa sábia deve ter. Primeiro, uma pessoa sábia deve ter poder espiritual. No versículo 16, ele diz assim, oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu espírito. Ah não pastor, o diabo vem me tentar, sempre vai. Ah pastor, o diabo abriu uma porta, sempre vai. Ah pastor, o diabo forçou a porta, é, sempre vai. Qual é a novidade? Qual é a novidade? Você vai sair daqui desse culto hoje? Satanás já está lá fora esperando, é todo dia isso. É alguém que vai te falar uma coisa para te chatear? É alguém que na hora de você tirar o seu carro, é, te bloqueia e você se chateia? Se você der a bobeira, Satanás já tira a tua bênção, no estacionamento da igreja, sim ou não? Nós precisamos entender, que o poder espiritual, no íntimo da gente, é para a gente vencer a gente mesmo. Porque senão, a gente segue caminhos que não valem a pena. Eu estava vindo agora de Los Angeles, e aí eu trabalhei umas oito horas, estou escrevendo um livro sobre a visão da igreja, e vim trabalhando, trabalhando, trabalhando. Depois eu falei, vou ver um filme nessas duas horas e meia finais de voo aí, voozinho de doze horas, tranquilo, não é uma delícia? E aí, comecei a ver um filme, escolhi um filme que falava sobre relações humanas, relações de desejo, homem, mulher e tal, falei, cara, aqui eu vou aprender alguma coisa. E aí, uma moça muito bonita, ela encontrou com um homem muito bonito, e no mercado, e eles começaram a se falar, e aí ela se interessou por ele, e ele falou assim, eu não posso continuar essa conversa, porque eu sou casado. E ela falou, tá bom, mas você vai poder me ajudar nesse negócio que você falou? Vou, é, não tem problema, eu te dou meu cartão. E deu o cartão. Ela foi até uma amiga dela, e falou para a amiga assim, amiga, encontrei um homem encantador, só tem um detalhe, ele é casado. Agora, olha o que aconteceu no filme, que é o que acontece na vida real. Amiga, o homem é casado, o que que tem? Ela falou, mas ele é casado. Ué, eu conheço a fulana, que o marido dela foi casado com outra há 15 anos. Aí, conheceu ela, largou a outra, eles são felizes demais. Quem sabe você está largando o homem da sua vida. Deixa eu te perguntar, é difícil alguém dar um conselho maldito desse? É difícil alguém falar uma macumbaria dessa? É difícil alguém expressar uma maldição dessa? Ela ouviu aquilo, e ela falou, é mesmo? É. E ela falou, ora, ah, então de repente ele é o homem da minha vida, porquê? Câmeras em mim. Porque, ela pegou a exceção, e transformou numa verdade. Essa história que largou, tanto tempo, encontrou a outra e tal, isso aí é ficção. Isso aí, é exceção da exceção da exceção, que eu nem sei se tem algum caso. Isso aí é exceção. Ela pegou a exceção da exceção da exceção, transformou numa verdade. Porquê? Porque o coração dela queria crer naquilo. O desejo dela estava naquilo. Então, nós estamos com a mania hoje, de transformar exceção em regra. Não, cara, um negocinho aqui, um dinheiro aqui, mas é só assim. Não é tão errado, não. Todo mundo faz, mas todo mundo faz, então é regra. E a gente pega a exceção, e transforma em regra, na nossa vida. Olha, tem uma coisa aqui, que a gente faz, e tal, e tal, e a gente consegue, manipular as pessoas, e a gente vende mais. Todo mundo faz. E aí, a gente fala o quê? Vou vender mais, todo mundo faz, e a gente pega a exceção, e transforma em regra. Toda vez que você pega a exceção, transforma em regra, é tua maldade que está falando. É tua maldade. Você quer acreditar naquilo, então o poder espiritual, primeiro, é para você vencer a si mesmo, para a gente vencer nossas tentações, nossas vaidades, nossos desejos de vingança. Quantas vezes alguém nos fez o mal, sim ou não? E no fundo, no fundo, a gente torce para a pessoa se danar, sim ou não? No fundo, no fundo, dá vontade de falar o quê? Bem feito. Amém? Fala a verdade. maldade. Sabe o nome disso? Maldade. Não é do outro não, é nossa. Porque o outro já não fez os maus, agora nós estamos fazendo o mal. Nós estamos fazendo o mal, para nós mesmos. Por quê? Porque no nosso íntimo, nós demos lugar ao espírito de vingança. Nós precisamos entender, que o poder espiritual, é para vencer a nós mesmos. Segundo, o poder espiritual, é para crer no impossível. Tem gente que nos provoca, produz na gente raiva. Tem gente que nos maltrata, provoca na gente vontade, de nem ver mais, nojo. Tem gente que tira a gente do sério. Falar de amor, sem falar de Cristo, agindo em nós, é falar de amor restrito ao eu, amor limitado pela personalidade. Em Cristo, é que descobrimos um amor, para amar gente desconhecida, amar gente inimiga, perdoar a maior ofensa, agir com o cônjuge, pelo amor, e não pelo revide, querer ver cada pessoa, cada dia mais próxima de Jesus, esse amor, que transcende as circunstâncias, só em Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, é muito difícil, amar pessoas, que nos ferem. é um grande desafio hoje, amar as pessoas, que odeiam a igreja. As pessoas, que querem destruir a família, as pessoas, que querem erotizar os adolescentes, erotizar as crianças, as pessoas, que vêm com suas ideologias, e afrontam a nossa fé, é muito difícil, humanamente falando, é quase impossível, mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, que nós devemos amar, os nossos inimigos, diz que nós devemos falar bem, de quem fala mal da gente, diz que a gente deve ajudar, quem quer ferrar a gente, acabar com a gente, a gente não vai conseguir, amar de verdade, se não for pela manifestação, de Deus na nossa vida. Talvez durante a política, já em 2018, já em 2022, talvez por causa da política, você parou de falar, com um parente seu, você parou de falar, com seu pai, com seu irmão, com sua prima, talvez por causa de política, você não fala mais com um amigo, foi criado contigo, vocês foram do jardim de infância junto, maternal junto, C.A., quem lembra do C.A.? Fala quem lembra do C.A. aí. Vocês também tem idade. Hein? Aqui, você rompeu relacionamentos, deixa eu te falar uma coisa aqui, está errado. Está errado. A igreja não tem nada a ver com a política. Como cidadãos, nós temos que votar. Mas a igreja vai muito além da política. Se a política vier toda errada, a gente vai continuar amando essas pessoas, e falando do amor de Deus por elas. Ah, mas vocês vão defender as coisas. Vamos defender a posição, mas vamos defender a nossa posição com amor. Eles vão falar com xingamento, não vão falar com amor. Não, não, sobre família, a gente não concorda com isso não. Para você, você é o fundamentalista, não quero te ofender, eu só creio na palavra de Deus. a gente vai ter que responder as nossas verdades, mas a nossa maior verdade é o amor. Em alguns momentos, talvez a gente não vai ter que responder, a gente só vai ter que amar. Quem está entendendo? Essa é uma palavra profética para a igreja. Irmão, nós não estamos no jogo da política. Os poderosos de STF, os poderosos de Congresso Nacional, os poderosos de Ministério Público, os poderosos de Assembleia Legislativa, de Câmara de Vereadores, que estão se achando, um dia vai acabar esse negócio todo. Um dia Jesus vai voltar, e quem não se converteu? Inferno. Ah, mas eu mandava no Brasil. Eu mandava no Brasil. No quinto dos infernos, tu não vai mandar não. Quem está entendendo? Como você vai odiar uma pessoa que está condenada? As pessoas que você parou de falar, porque eles falam muita palhaçada, e eu sei que ofende mesmo. Só o teu amor pode ser retorno, para eles pegarem a estrada da vida. Quem pegou essa? As pessoas que você quebrou a aliança, por causa da maldade, por causa do desrespeito com a tua fé, só o teu amor pode fazer o desvio da pista, o retorno da pista, para eles encontrarem o caminho para a salvação. Sem você, eles já estão condenados. Nós vamos ter que amar quem nos odeia. É isso mesmo, é o Evangelho. Nós vamos ter que orar por quem queria destruir a gente, por quem quer ver a família ferrada, por quem quer enfiar esse vape maldito no pulmão das nossas crianças. Essa palhaçada que leva para a escola, não tem colega que leva para a escola esse negócio? Tem ou não tem? Você nem sabe, mas tem uns colegas dele que levam essa porcaria, e não faz cheiro, então eles conseguem levar na mochila, essa porcaria. Quase que perdi um jovem aqui da igreja, por causa dessa porcaria. Durante anos ele usou esse negócio. Na hora que veio a infecção, quase perdi uma ovelha. Estava afastado da igreja, ele se voltou para o Senhor, glória a Deus. Nós estamos vendo um monte de gente na modinha, na modinha, e na modinha eles estão falando mal da gente, eles estão falando um monte de coisa, eles estão fazendo urgir a céu aberto, eles estão falando os maiores impropérios, eles estão rindo de Jesus, eles estão enfiando o crucifixo no ânus, e desfilando na rua, como fez um movimento, que ganhou a premiação de um parlamentar da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Mas nós vamos ter que amar. Nós vamos ter que amar, porque é a única chance, para essa gente se salvar. E nós somos o canal da salvação. Eu não estou falando você ser bocloió, não. Eu não estou falando você ser um bobo, não. Alguém tira o teu direito, você fala, eu sou crente, pode levar, não. Você tem um direito, você pode entrar na justiça. Você tem um direito, você corre atrás, mas você só não pode deixar, uma luta humana, uma luta jurídica, entrar dentro de você, e roubar o teu melhor, roubar a tua melhor versão, que é o amor. Você não pode deixar, que pessoas que te afrontam nas redes sociais, pessoas que querem o teu mal, que isso roube de você, o que te trouxe até aqui, quem entendeu? Você não pode perder a tua essência. Nós somos, diz o texto, alicerçados, enraigados no amor. A gente tem que ser que nem esponja molhada. Quem conhece esponja molhada? Você pega uma esponja molhada, bota aqui em cima, tirou a esponja, como é que fica o lugar? Hã? Molhado. Você, e finca o dedo numa esponja molhada, finca o que acontece? Ela espirra a água. Quando o mundo te futucar, você vai espirrar amor. Aonde você se instalar, aonde você parar, pode te tirar, ficou amor. Você tem que ser essa esponja molhada, que transfere amor aonde você passa. Amor, volta a dizer, não é ser bobo, concordar com tudo, abrir mão dos seus direitos, mas é você lutar pelas verdades, sem perder sua dignidade, sua integridade, sua serenidade, sua mansidão, sua humildade, sua paz. Jesus. O segundo foco da vida, é viver uma vida dominada pelo amor. Pastor, até agora, você falou tanta coisa bonita, não se aplica muito a mim. Chegou a tua vez. Você dá o melhor amor que você pode para a sua mulher? É o melhor chamego do mundo mesmo? Eu estou mais chameguento, uns anos para cá. É, estou aprendendo esse negócio. Bianca está adorando. Hoje a gente estava almoçando, almoçando um de frente para o outro, aí eu olhei no olho dela e falei, eu te amo. Ela, sabe quando a tua mulher fica envergonhada? Que você constrange ela? É uma delícia. Você chega em casa, é o que você quiser. você mandar buscar lá na cozinha? Ah, claro, meu amor. Você é o máximo de amor para esse homem? Pastor, mas meu marido é esquisito. Deixa eu te falar uma coisa, você comprou um negócio esquisito. Homem é isso mesmo. Agora, você faz esse homem se sentir homem? Motivado? Feliz? existe uma palavra de gratidão pelo que ele faz de certo? Ou a reclamação do pingo de xixi é mais importante do que ressaltar as coisas boas que ele tem feito? Quem está me entendendo? Você tem sido a maior expressão de amor para os seus filhos? Ou sua exigência rouba de você aquela coisa gostosa de um elogio, de um afeto, de um cheiro? Você tem sido a melhor pessoa para os seus pais? Deixa eu falar uma coisa. Às vezes, alguém te pede alguma coisa e você fala, palhaçada? Mas eu queria colocar uma frase, uma pergunta com cada um aqui. Quem pega essa frase? Todo mundo pega? A frase é assim, o que que custa? Busca água para mim lá na cozinha. Está pensando que eu sou tua mãe? Tu é muito mimado. Faz a pergunta, o que que custa? você pode levar meu pai no hospital? Pô, teu irmão não pode não? A pergunta não é essa, é o que que custa? Se o que custa vale a pena ser pago, faça. nós temos que ser pessoas que é onde a gente chega, chegou o amor. Onde a gente anda, passou o amor. Onde a gente respira, produziu gás carbônico de amor. Onde a gente fala, vieram palavras de amor. Não é de gente boba, não é de gente que não se posiciona, não é de gente que não tem inteligência, mas é de gente que ama acima das suas verdades, porque sua maior verdade é o amor. A primeira verdade que nós temos que ter na vida, o primeiro foco que nós temos que ter como pessoas sábias, é que nós temos que ter poder espiritual, para quê? Para a gente ter vitória sobre nós mesmos e para crer no impossível. A segunda coisa, o segundo foco que a gente tem que ter é avaliar a nossa vida e viver enraigados, alicerçados, dominados pelo amor, ainda que não estejam nos dando amor. Mas o terceiro e último foco da nossa vida é descobrir e viver os propósitos de Deus para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele vai dizendo no versículo 19 assim, olha o que ele diz, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Pastor, ser cheio da plenitude de Deus, o grego pleroma, plenitude aqui, significa natureza divina com seus atributos, significa ser Cristo. nós temos que viver a plenitude dos atributos de Cristo, dos valores de Cristo, dos pensamentos de Cristo. Gente, só tem um jeito, nós só seremos tudo o que Cristo quer, se nós estivermos vivendo o propósito que Cristo tem. Não se vive a plenitude de Cristo se nós vivemos para os nossos sonhos, para os nossos projetos. só se vive a plenitude de Cristo se o projeto dele também é o projeto da gente. E aí você me pergunta, pastor, mas qual o propósito da minha vida? Eu sou engenheiro, eu sou mecânico, eu sou pedreiro, eu sou astronauta, eu sou jogador de futebol, eu sou empresário, qual é o propósito da minha vida? E aí, o seu propósito não está no seu cargo, na sua função social, no seu emprego, no seu ganha-pão. O seu propósito pode estar usando isso também, mas o seu propósito tem a ver com o que você faz para mudar o mundo. O que você faz para transformar o mundo? O que você faz para incluir Deus na vida das pessoas? O que você faz para mudar a história das pessoas? o que você faz para fortalecer os casamentos? A plenitude de Deus envolve só os atributos, envolve a vontade dele, você precisa entender que muitas vezes você tem um sonho de comprar um Porsche, de comprar uma casa, de comprar um apartamento, de viajar, de passear, de ter uma roupa, de ter uma bolsa, tem isso, e você vive em função de um monte de coisa, mas você precisa viver em função de um propósito, porque no final das contas, o dinheiro fica, as casas ficam, o apartamento fica, vai ficar tudo, mas o teu propósito vai para a eternidade, o que você fez na mão de Deus impacta a eternidade, não é frequência à igreja, não é vinha culta, é poder de Deus, não há sabedoria sem ter um amor que transcende o entendimento, um amor que não dá para ser descrito facilmente, um amor que vai além até das ameaças e das inimizades, um amor capaz de perdoar quem nunca fez por onde merecer, um amor que faz a gente se doar para o outro, e aonde a gente chega, nossas maldades serem superadas, e a bondade de Deus ser revelada, ah pastor, eu nunca vou conseguir ter esse amor, sabe por quê? porque eu fui ferido demais na minha infância, dane-se, como? dane-se, pastor, mas me magoaram demais, dane-se, pastor, não estou entendendo, calma, pastor, mas eu, eu, me tiraram tudo que eu tinha, quer mais um? toma um dane-se, pastor, o que você está fazendo isso? está me magoando? não, não estou te magoando, estou te provocando, sabe por quê? porque enquanto você culpar os outros para não dar amor, enquanto você culpar os outros para não ter poder espiritual, enquanto você culpar os outros para não ver o seu propósito, você não vai seguir o caminho que Deus tem para você, enquanto você tiver muletas, desculpas, enquanto você arrumar culpados, você não toma um rumo na tua vida de viver o foco da tua felicidade, então querido, dane-se a verdade que está se danando, você constrói a sua história com o teu Deus, você constrói a sua história com a tua fé, você constrói a sua história com o teu amor, você constrói a sua história com o teu propósito, tudo debaixo do Espírito Santo de Deus, que Deus nos abençoe, amém.